Eu sou muito temeroso desse negócio de regulamentar a mídia, pessoalmente, aí eu não falo pela comissão, sou temeroso. Porque a gente começa fazendo algumas regulamentações até corretas para evitar excessos, mas depois vem a tentação de dar um passo mais, dar um passo mais e de repente a mídia termina controlada totalmente. Ontem eu vi uma foto de um, acho que deputado rasgando o jornal, não, um militante do partido, rasgando o jornal. Eu botei no meu Twitter, que eu uso muito, eu botei. Começa assim, a raiva da gente por um jornal, em vez de ser não comprá-lo, começa rasgando. Aí depois de rasgar, a gente começa a censurar e depois a proibir. Então eu tenho medo. As concessões públicas, aí eu volto para o lado ético. O lado ético é de que é necessário, mas perigoso. Então, às vezes, é melhor você não se submeter ao necessário para não cair no erro posterior. É muito perigoso regulamentar a mídia, ainda que necessário. É muito perigoso. É um passo muito rapidamente, você perde o controle e começa a controlar tudo. Perde o controle da liberdade. É muito perigoso.